Veja aí que reposicionou perfeitamente Adicionamos aqui a esse objeto um Turbo Smooth Antes de aplicar o Turbo Smooth, eu gostaria de ver aqui a proporção dele em relação ao desenho real Então eu vou tentar colocar aqui na mesma posição, vejam que está bem próximo O desenho da cadeira que ele está, mostrando aqui o mesmo formato A espessura dessa madeira eu sinto que está um pouco diferente Então eu vou voltar aqui nesse objeto, vamos lá em Shell Vou aumentar aqui o valor, vou deixar aqui 5,38 E aqui também, em Shell, vou colocar 5,38 Deixar a espessura um pouquinho maior Agora vamos aplicar o nosso modificador Turbo Smooth Então vamos lá em Turbo Smooth e aplicamos Vejam que as quinas, elas ficaram muito suaves Então aqui o mesmo procedimento, vou aplicar o Turbo Smooth E a quina também fica muito suave Então eu quero trabalhar esse ponto agora Para criar uma quina um pouco mais rígida aqui nas bases Nesses cantos aqui desse modelo Então vamos observar aqui mais uma vez Vejam que aqui nós temos a quina bem rígida Com a leve suavidade E aqui a quina novamente Então nós temos aqui uma leve curvatura Acompanhando aqui o desenho Vamos fazer o mesmo procedimento aqui Então vamos voltar aqui no Band Adicionamos aqui o Edit Poly No Edit Poly nós vamos selecionar aqui esse objeto Vamos selecionar aqui a borda através de um looping E vamos fazer aqui um Chamfer Então vamos aplicar aqui um Chamfer Chamfer, devemos trabalhar os valores Vou colocar aqui um valor razoável Aqui acredito que o valor está alto Então vou testar esse valor aqui primeiro Vamos aplicar agora o Turbo Smooth E vejam que já ficou melhor Então agora eu já tenho um resultado mais suave aqui dessa quina Mesmo procedimento no outro modelo Então vou fazer aqui Através do Edit Poly Adiciono aqui um Edit Poly Vamos lá nas linhas da borda Damos um looping E é justamente nesse ponto que é importante aplicar o Inset Se não tivéssemos aplicado o Inset Se eu tentar dar um looping aqui Vejam que o looping não ocorre totalmente Ele para aqui Então se você aplicar o Inset Você abre esse precedente para poder criar um looping com mais facilidade Então dei um looping aqui E agora vamos Chamfer mais uma vez Chamfer pequeno também Colocar aqui dois segmentos Ok E agora vamos aplicar o Turbo Smooth Para observar o resultado Vejam que agora sim está excelente O mesmo pode ser feito aqui nessas bases dessa cadeira Então você pode vir aqui e aplicar o Turbo Smooth Chamfrando aqui essas quinas da mesma forma Isso exige um pouquinho mais de trabalho Nesse caso aqui por exemplo Eu tenho que acompanhar os pezinhos da cadeira Para ficar perfeito, ficar legal A modelagem Aqui o mesmo procedimento Então vou acompanhar os pezinhos aqui No modelo real Esses pezinhos aqui Eles acompanham o desenho do piso O que seria isso Daniel? Então selecionamos aqui os pezinhos Vou levá-los aqui um pouquinho mais à frente Nesse caso aqui eu vou fazer somente de um lado Então vou levá-los para frente aqui Vamos deixar aqui na proporção exata Mantendo a proporção correta Agora sim Selecionamos essa parte aqui e aplicamos um Slice Então vamos lá na vista Front Para que vocês possam ver Vou aplicar um Slice Plane Vou procurar aqui no meu Slice Plane Slice Plane Ele aparece aqui no centro do meu modelo Eu vou reposicioná-lo agora Vou reposicioná-lo nessa base aqui Mais ou menos aqui E agora aplico o Slice Plane Então clicamos sobre o botão Slice Vamos ver agora como que ficou aqui Vejam que já recortou o nosso modelo E agora damos um Cap nessa base Vamos ver também como que está a topologia Tudo ok Nada fora Damos um Cap E agora aplicamos a Simetria Para ocorrer essa mesma edição aqui do outro lado Então vamos lá em Symmetry Damos aqui um Symmetry Damos um Flip Observe que o Symmetry acabou deformando muito o nosso objeto Então para eu poder ajudar um pouquinho Para não criar esse efeito torto Eu já vou selecionar o centro do meu objeto aqui Selecionei essa linha central Agora sim aplico o Symmetry E assim vamos facilitar um pouco as coisas Vamos dar um Flip E vejam que a edição aqui da parte do pezinho da cadeira ficou perfeito Podemos converter com Edit Poly Para poder finalizar E já vamos lá para a outra base Aqui da mesma maneira Vocês vão fazer aqui o mesmo resultado Para poder facilitar aqui um pouquinho Eu vou aplicar um Extrude Como local normal Vamos dar aqui esse Extrude Ok Vamos lá na Vista Front mais uma vez Selecionamos aqui o que seria a parte da base Tenho que reduzir também aqui a proporção Ok Vamos deixar toda essa cadeira aqui acompanhando essa linha preta Para ajudar aqui como se fosse uma guia Agora sim Vamos lá no pezinho da cadeira Selecionamos a parte que nós queremos recortar Vamos lá na nossa ferramenta Slice Plane Então vamos aqui em Slice Plane Reposicionamos a nossa ferramenta Vou dar um giro aqui de 90 graus Falta um pouquinho Ok Posiciono aqui sobre a linha preta Que seria a base E damos um Slice Só que esse Slice eu vou ativar a opção Split Então dei um Slice Agora eu posso selecionar esse elemento aqui completo Que ele foi separado aqui do nosso modelo Para finalizar aqui damos um Cap Então olhando a base aqui damos um Cap E vou remover essas linhas aqui Então dei um duplo clique Vamos dar aqui um Ctrl Remove Duplo clique Ctrl Remove E temos aqui a base da cadeira perfeitamente criada Agora faltam só os detalhes Os detalhes seriam o que? Aqui nós temos a parte do assento Essa parte de almofada de couro E temos aqui alguns buttons também Que seria aqui uns parafusos Então para a gente poder fazer esse assento aqui Eu vou utilizar esse próprio modelo que eu já tenho pronto aqui Para vocês entenderem melhor Então como que nós vamos fazer aqui Daniel? Primeiramente Vou tirar o Turbo Smooth Tirei o Turbo Smooth Agora eu vou criar aqui uma cópia desse modelo Então vejam que nós estamos com o Edit Poly aqui selecionado Vou tirar aqui a edição Vou criar uma cópia Nessa cópia eu vou fazer a modelagem Dessa parte aqui da poltrona Então como que isso vai ocorrer? Vamos lá Primeiramente vou desabilitar o Shell Aliás aqui não necessita desabilitar o Shell não Vou converter esse modelo por completo Como eu editei o Bopoli Selecionamos aqui a parte central dele Cuidado para não mover como eu acabei de fazer Vamos selecionar aqui a parte central Shrink Ok, mais um Groom aqui Vamos inverter essa seleção Ctrl E E deletar Deletei aqui a parte que não me interessa no momento Agora eu já posso começar a editar sobre essa superfície Então eu vou alinhá-la novamente Através da ferramenta Align Alinhamos aqui os dois objetos Vou mudar a coloração também para não ficar muito confuso Então vejam aí que os dois objetos já estão aqui perfeitamente alinhados Agora eu vou editar sobre esse novo objeto aqui Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui É buscar a proporção Então vejam que a proporção aqui Essa almofada Ela só sobe até Vamos dizer que um terço aqui desse acento Então eu vou excluir essa parte aqui das laterais Vejam aí que excluímos essa parte No caso aqui, para poder acompanhar essa superfície também Podemos fazer aqui uma nova tática Podemos acompanhar aqui pela ferramenta Cut Então eu vou vir aqui em botão Cut E fazemos aqui um recorte E fazemos aqui um recorte Acompanhando esse desenho Aqui vai vir o recorte Mais um aqui Vejam aí que já temos Um dos lados dessa almofada Eu vou excluir aqui parte desse modelo Observem que não ficou perfeitinho Eu vou dar um CTRL Z aqui Vou fazer aqui um novo recorte Vamos novamente aqui com a ferramenta Cut Vou até ativar aqui o atalho para ser mais rápido E vou fazer mais alguns recortes aqui Vamos tentar buscar a mesma proporção Que nós temos lá no nosso formato real Vejam que aqui agora Já extraí uma nova proporção Do acento aqui da cadeira Agora eu tenho que pensar aqui Como que eu vou montar essa topologia Então para a gente poder montar essa topologia aqui Eu vou ativar aqui um recurso no painel Através do painel Edit Geometry Do Vertex Vamos habilitar o Constraint Edge E assim toda vez que eu mover O meu pontinho de Vertex Ele vai acompanhar a linha da Edge Sem tirar o meu objeto aqui Do ponto inicial Então veja aqui Ele vai acompanhar o modelo aqui Então vou descer aqui algumas Algumas linhas Ok Em relação ao centro do objeto Nós sempre utilizamos a simetria Então não precisa se preocupar aqui nesse caso Vamos selecionar o objeto por completo Vamos aplicar aqui um Inset também Um Inset da mesma forma que fizemos lá no início Veja que o Inset ele dá aqui um erro Então vou cancelar esse Inset Então seria interessante E eu tenho que pensar Na mesma forma que nós tínhamos antes Porém menor É uma forma que ocupa menos espaço Então vou fazer aqui o mesmo resultado Vamos fazer um Cut Vamos remover essa linha aqui Através do botão Remove somente Sem o Ctrl E vejam que já melhorou um pouquinho Aqui agora Vou puxar essa linha aqui também Mais para o centro O importante aqui É que a todo momento A superfície ela se mantém Então nós não temos aqui O distanciamento do nosso objeto Aqui da base Então vejam aí que a superfície ela acompanha Selecionei o meu objeto completo Vou aplicar aqui um Inset Clico OK Vou inverter a seleção e deletar Mais uma vez Seleciono Aplico um Inset Vamos aplicar um Inset aqui no Edit Polygon Inset pequeno Ao invés de aplicar esse Inset aqui Eu vou cancelar e vou aplicar um Bevel No caso aqui nós temos Uma espécie de poltrona alta Um efeito mais alto Eu vou aplicar aqui o Bevel O Bevel eu vou marcar a opção como Local Normal E vou reduzir aqui o tamanho dele Vamos deixar o Bevel mais ou menos aqui Agora sim vou aplicar um segundo Bevel Vou aplicar e vou continuar ele aqui Mais uma vez Para poder finalizar Aqui essa parte do assento E vejam que De uma forma bem dinâmica Quando nós criamos esse efeito Somente no centro do nosso objeto Eu posso a qualquer momento aqui Aplicar simetria Então aplico a simetria Damos um Flip E essa parte aqui Do assento ela está pronta Vejam que Ao aplicar agora Nosso modificador Tube Smooth Ela vai suavizar o modelo Só que aqui no centro Não deu aqui a solda perfeita Então vou voltar aqui em simetria Voltar aliás no Edit Table Poly Selecionamos aqui os pontinhos Vamos visualizar o efeito final E vou arrastar aqui Então vejam que arrastando Os nossos pontinhos Eles vão soldando muito Então o problema está aqui no Symmetry Temos aqui a opção de Valid Sim Para soldar aqui os pontinhos E temos o Threshold Que é o valor aqui Maior Então vou colocar um valor menor Vamos em Error novamente Vou deletar essa simetria Aqui como vocês puderam notar Eu movi os pontinhos Mas a opção ainda está Selecionada aqui no painel Com o Constraint Edge Então temos que colocar como nome Agora sim Vamos lá em simetria Selecionamos os pontinhos aqui do Edit Poly Visualizamos o efeito final E alteramos aqui o posicionamento Então vou mover para frente Vou mover um pouquinho para baixo aqui Para suavizar esse efeito Aqui também eu posso fazer Da mesma forma Nessa base aqui Está um pouco rígido Então aqui eu seleciono os pontinhos Habilito a opção Edge Red Constrain E vou mover os pontinhos aqui um pouquinho Vou distanciar mais Então vejo que tudo acontece lá na simetria Então não preciso ficar Fazendo dos dois lados Utilizando a própria simetria Que nós suavizamos aqui esse objeto Opsmove Temos aqui o efeito da cadeira Certo? Agora falta aqui o encosto O encosto é o mesmo procedimento Não tem nada de diferente Então vocês vão notar aqui Que temos o encosto Na mesma proporção do assento Então vamos lá no 3ds Max Seleciono aqui o meu encosto Através do Edit Poly Vamos selecionar todo esse centro dele Através de um ground Vou dar aqui um Detach Como clone Então vamos dar o Detach Para clonar esse elemento Esse novo elemento aqui Vou tirar ele aqui Da parte aqui Para que vocês possam ver Vamos mudar a coloração dele também E agora nesse novo elemento aqui Eu vou aplicar algumas deformações Então seleciono esse elemento por completo Vou aplicar primeiramente o Bevel Nós aplicamos lá no objeto anterior Então vamos procurar aqui em Edit Polygon Damos um Bevel Esse Bevel aqui Eu vou deixar um valor considerável Esse Bevel também tem que ser local normal Para ele poder acompanhar o desenho aqui para a gente Vou aplicar mais um Bevel Porém com valor menor Para que ele fique bem próximo aqui Dessa superfície Reduzimos o valor E mais um Bevel aqui para poder finalizar Então vejam aí que O encosto também foi criado perfeitamente Agora para a gente poder finalizar É só aplicar aqui os devidos Turbo Smooth Então vamos aplicar o Turbo Smooth aqui A todos os objetos Turbo Smooth E temos aqui a nossa cadeira modelada Perfeitamente Bem pessoal Mais um vídeo aí disponível para vocês Mais uma videoaula bem completa Como vocês puderam ver Nós gastamos um pouquinho mais de tempo Porém esse modelo É um modelo que exige mais Conforme vocês viram aí Nós temos mais coisas para poder fazer Do que simplesmente modelar Temos aqui alguns recursos de modificadores Algumas torções Alguns efeitos para poder aplicar Mas eu espero que vocês tenham aprendido bastante Com essa nova videoaula disponibilizada para vocês Eu deixo um enorme abraço a todos E aguardo vocês na próxima videoaula Aqui do site GFX Total